Música Acelera o foguete, hoje nós porta os trajes No bolso só nota de peixe, diversidade de nave Já passou por dificuldade, mas a vida mudou Quem persistir conquiste assim que os milhões chegou Quem persistir conquiste assim que os milhões chegou Mas então bota Jack na mesa pro clima melhorar Vida diferenciada, cobertura aberta a mão No corpo as joias brilham de um modo espetacular Plano bem elaborado, ação bem cedida Renese na mesa pra afastar a tristeza, traz os dólar Enche a mala, dá na volta Ao lado as mais belas me enfrenta, quer colar com os menino que porta Nove em nove de quilo e dólar nós exporta Nove em nove de quilo e dólar nós exporta Acelera o foguete, hoje nós porta os trajes No bolso só nota de peixe, diversidade de nave Já passou por dificuldade, mas a vida mudou Quem persistir conquiste assim que os milhões chegou Quem persistir conquiste assim que os milhões chegou Acelera o foguete, hoje nós exporta os trajes No bolso só nota de peixe, diversidade de nave Já passou por dificuldade, mas a vida mudou Quem persistir conquiste assim que os milhões chegou Quem persistir conquiste assim que os milhões chegou Mas então bota, Jack na mesa pro clima melhorar Vida diferenciada, cobertura aberta a mar No corpo as joias brilham de um modo espetacular Plano bem elaborado, ação bem cedida Renese na mesa pra afastar a tristeza, traz os dólar Enche a mala, dá na volta Ao lado das mais belas de enfreta Quer colar com os menino que porta Nove nove de quilo e dólar nós exporta Nove nove de quilo e dólar nós exporta Acelera o foguete, hoje nós porta os trajes No bolso só nota de peixe, diversidade de nave Já passou por dificuldade, mas a vida mudou Quem persistir conquiste assim que os milhões chegou Quem persistir conquiste assim que os milhões chegou Acelera o foguete, hoje é aima de um poder O foguete, hoje é muito boa Ex-se o foguete, hoje é o foguete Acelera o foguete, hoje é o foguete O que é isso?